Flores nas mãos, abraços e lágrimas. Uma vida cheia de sonhos, interrompida precocemente. A minha busca pela minha filha, eu já sanei e agora é realmente tocar a vida pra frente. O pai fez questão de ler uma mensagem escrita pela filha numa rede social. Se não der para melhorar, piorar não vai. Se não der para somar, vou multiplicar, dividir, diminuir, jamais. Essa é minha filha, a Rayane. Ela jamais tentou fazer alguma coisa de mal a alguém. Ela sempre quis o bem pra todos e esse é o princípio dela. Uma jovem bonita, querida e cheia de planos para um futuro que só estava começando. Essa era a Rayane Paulino Alves, de 16 anos. A morte prematura e violenta de Rayane chocou a todos. Uma multidão lotou o cemitério em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde o corpo dela foi enterrado. Todos esses amigos que estão aqui, gente, é porque realmente ela tinha uma base, entendeu? De poder fazer o bem, né? E é isso que ela estava fazendo. A menina nova que estava aí trabalhando, começando sua fase de profissional e foi tudo interrompido. Por causa do estado avançado de decomposição do corpo de Rayane Paulino, não houve velório. A família e os amigos tiveram pouco tempo para prestar a última homenagem à jovem. Menos de meia hora. Uma despedida marcada pela emoção e pelas lembranças. A Rayane fazia parte, é um pedaço nosso mesmo que vai hoje. A mãe de Rayane passou mal durante o enterro e foi levada para o hospital. Ana Caroline, a prima que foi a primeira a reconhecer os objetos de Rayane logo depois que o corpo foi encontrado, criou um movimento nas redes sociais. Essa vontade nossa de não deixar a morte da Rayane em vão foi justamente a partir do que a gente recebeu. A gente não consegue responder todas as mensagens. A gente agradece mesmo a mídia que teve, porque o Brasil inteiro abraçou o caso da Rayane. Se trata da Rayane e a gente realmente quer que alguém olhe para isso, que isso não se torne tão normal como está acontecendo ultimamente. A polícia busca pistas que levem ao autor do crime. Espero que realmente a justiça consiga ser feita, tá bom? Essa é a minha esperança. Depois do enterro, aplausos. A Rayane vai sempre estar na minha vida, até o fim dos meus dias. Ela vai sempre prevalecer. Eu amo, continuo amando ela e sempre vai ser isso. Que sirva de exemplo para que isso não ocorra mais, né? Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, tá? Tá, isso é o Márcio. Os nossos sentimentos, a gente sabe a dor que é um pai, uma mãe, enterrar o filho. Não é o ciclo da vida. O ciclo da vida é que os filhos enterrem os pais depois de longos e longos anos de vida. Mas aí, quando um pai e uma mãe têm que enterrar um filho, é realmente um momento de muita tristeza e muita dor. Deixa eu falar com a Ingrid Gribel, tá lá. A Ingrid está acompanhando esse caso desde o começo. Ingrid está na delegacia, na seccional de Mogi das Cruzes, departamento de homicídios, trabalhando. E, ô Ingrid, aquela hora que eu estava anunciando aqui a reportagem, a gente percebeu uma movimentação aí, a polícia trabalhando bastante nesse caso nas últimas horas. O delegado acabou de chegar aqui no setor de homicídios. Entrou sem dar declarações porque o caso é mantido em sigilo. O que a gente tem de informação é que os policiais já traçaram o perfil de Rayane e já sabem quem são as pessoas, quem eram as pessoas que mantinham o relacionamento com a jovem. Por que isso é importante? Porque uma das frentes, uma das linhas de investigação é justamente o fato de Rayane ter entrado no carro de alguém. E essa pessoa pode ser uma pessoa conhecida do círculo de amizades ou do círculo de relacionamentos. Um laudo preliminar do Instituto de Criminalística indicou que a causa da morte foi, de fato, asfixia. E o cordão, o cadarço encontrado ao redor do corpo, foi levado também para análise por peritos. Nos próximos dias, a gente vai saber ao certo o resultado de alguns exames. Aquele exame toxicológico, o outro para saber se houve ou não abuso sexual e o material coletado debaixo das unhas das jovens. Outras pessoas devem prestar depoimento, entre elas as amigas de Rayane e também os seguranças da festa. A polícia pode estar perto do desfecho desse caso, Gotino. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.